Imagine aprender tudo sobre o TDAH do seu filho com pessoas que têm o transtorno e realmente sabem como lidar. Esse método é passo a passo, mas também exige comprometimento dos pais. E ele já ajudou mais de 3 mil famílias e pode te ajudar também. Se você tem um filho com TDAH, criança ou adolescente, conheça o programa Meu TDAH no primeiro link da descrição. Você sabia que já é possível pegar medicamentos para TDAH gratuitamente pelo SUS em várias cidades do Brasil? Mas antes de eu te contar como você vai fazer isso passo a passo, não se esqueça de compartilhar agora esse vídeo com todo mundo que você conhece porque é de utilidade pública. Antes de começar, eu quero fazer um esclarecimento aqui. Muita gente pode estar se perguntando, ah Yuri, mas já é possível pegar no Brasil inteiro? Na minha cidade já está disponível? E a resposta é que infelizmente não. Como sabemos, o SUS em nível nacional ainda não fornece os medicamentos específicos para tratar o TDAH. Conforme eu denunciei no ano de 2022, aqui nesse card você pode ver, em abril de 2022 eu estive reunido virtualmente, junto com a equipe do deputado Fábio Abreu e com o apoio técnico do neurocientista brasileiro, doutor Clay Brits, fundador do Instituto NeuroSaber. Estivemos com a senhora Vânia Canuto, que na época era secretária do Ministro da Saúde, no Departamento de Gestão e Incorporação de Tecnologias em Saúde, que é o departamento que trata de autorizar novas medicações para serem fornecidas pelo SUS. Porém, infelizmente, a Conitec, que é a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias pelo SUS, ainda entende que as medicações para a TDAH não são fundamentais para o tratamento do transtorno. Na época, brigamos muito e vamos continuar brigando para que a gente consiga mudar esse quadro, porque é imprescindível que o Poder Executivo, através do Ministério da Saúde, entenda a importância do TDAH ser respeitado e ser bem tratado e conduzido por todas as frentes, principalmente com o fornecimento das medicações pelo SUS gratuitamente. E sim, pessoal, não perca seu tempo escrevendo aqui nos comentários, dizendo que não é gratuitamente, que isso é o dinheiro dos impostos. Não perde tempo com isso, não. Beleza? Porém, pessoal, independente disso, dessa decisão ainda não favorável do Ministério da Saúde, é bem provável que você já consiga ter acesso gratuitamente aos medicamentos na rede pública, em nível municipal ou estadual, a depender do estado e da cidade. Através de decretos de prefeitos e governadores, eu vou te ensinar como você pode fazer ainda hoje para conseguir as medicações gratuitamente. A primeira coisa que vocês têm que fazer é abrir o Google. E no Google você vai digitar a seguinte expressão, Secretaria de Saúde, espaço, seu estado, espaço, lista de medicamentos. Vamos pegar o exemplo do Distrito Federal, que é onde eu moro. Então eu coloco, Secretaria de Saúde, DF, lista de medicamentos. E se você perceber, a lista de medicamentos fornecidos pela Secretaria de Saúde, ou seja, pelas farmácias do Distrito Federal ou as farmácias de alto custo, elas têm nomes específicos em cada estado, em cada município. Por exemplo, no Distrito Federal nós temos o REME, no Rio de Janeiro nós temos o Rio Farms e em São Paulo nós temos o REMUME. Em nível nacional, o nome se chama RENAMI, que é a lista oficial do SUS que é fornecida em todas as farmácias de todo o Brasil. Porém, como eu acabei de falar no vídeo, o metilfenidato e a lisdexanfetamina, que são os dois compostos que fazem parte dos principais medicamentos para TDAH já disponíveis no Brasil, não constam na lista do RENAMI ainda, beleza? Então, por exemplo, nesse exemplo aqui do Distrito Federal, o segundo link é o próprio REME-DF, que é da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Então você clica, depois clica no botão azul, que é a relação de medicamentos, vai abrir um PDF e você vai rolando, né? E aí você vai perceber que a lista é bastante extensa, então vocês vão colocar um truque aqui. Vocês vão digitar CTRL-F no seu computador Windows, ou se estivesse lá usando o Mac, você pode digitar CMD-F, que você vai abrir a barra de localizar. E aí você vai digitar dois nomes-chave aqui dentro. O primeiro deles é o metilfenidato, que é a abreviação do nome completo cloridrato de metilfenidato. E nas linhas 617 e 618, vocês percebem que existem dois medicamentos já disponíveis aqui na rede pública. O primeiro é o de longa liberação de 30mg, que se trata do Ritalin-LA ou do seu equivalente genérico. E o 618 é o comprimido simples de 10mg, que seria a Ritalina simples de 10mg, ou o seu correspondente genérico. Se você digitar o segundo nome que eu quero que você procure, que é a lisdexanfetamina, você não vai encontrar, que no caso seria o venvance. Então, como podemos concluir, dentro do Distrito Federal, através do REMI, somente o metilfenidato de curta e longa duração já são fornecidos pela farmácia. Agora, vamos pegar um segundo exemplo. Por exemplo, no Rio de Janeiro. Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro, RJ, lista de medicamentos, no Google. Vamos lá. E aí, clica no primeiro link, lista de medicamentos. E aí, você encontra o primeiro link aqui, que é componente especializado da assistência farmacêutica, CEAF. E aí, depois você clica em lista de medicamentos do CEAF. Vai abrir um PDF, você pode novamente colocar o Ctrl F e procurar por metilfenidato. E você vai perceber que, infelizmente, não vai encontrar na lista o metilfenidato. Ou seja, infelizmente, não é fornecido no Rio de Janeiro ainda. Se você digitar também, lisdexanfetamina, você também, infelizmente, não irá encontrar. O que leva a concluir, então, que o estado do Rio de Janeiro ainda não fornece os medicamentos para a TDAH. Agora, vamos ver um terceiro exemplo, Secretaria de Saúde de uma determinada cidade, sem ser um estado. Então, vou botar assim, Secretaria de Saúde de Santos, traço SP, lista de medicamentos. E aí, vocês vão encontrar a relação municipal de medicamentos essenciais, REMUME. Clica aqui. E aí, vão digitar o comando Ctrl F e pesquisar pelo metilfenidato. E vão encontrar apenas uma variante, que é a de 10 miligramas. Ou seja, a ritalina, simples de 10 miligramas, ou o seu equivalente, em genérico. Ao procurar também pelo lisdexanfetamina, por exemplo, vocês não vão encontrar. Ou seja, significa que, na Prefeitura de Santos, interior de São Paulo, você encontra, na farmácia municipal, somente a variação simples do metilfenidato 10 miligramas. Então, como vocês puderam ver, realmente vai variar bastante de cada cidade, de cada estado, se é fornecido um ou outro medicamento, qual é a dosagem, qual é a forma que está sendo distribuída e como você faz também para obter essa medicação. Ou seja, no site que você entrar, seja da Prefeitura, ou mesmo do seu estado, da Secretaria de Saúde do seu estado, você também precisa ler, no PDF, nas adjacências, os protocolos para que você consiga obter se a receita médica tem que estar escrita de uma determinada forma, o pedido médico tem que ser feito de uma determinada forma, em quais farmácias você encontra essa medicação distribuída gratuitamente, mediante a apresentação da receita médica específica. Ou seja, não tem como eu detalhar aqui e como é feito em cada cidade, município e estado brasileiro. Realmente, você vai ter que procurar, é uma roleta, talvez onde você esteja me assistindo já tenha disponível ou não tenha disponível ainda e aí cabe a você pressionar o governador, o prefeito, a Câmara Legislativa, enfim, fazer o que você tem que fazer, se reunir localmente para que, antes que o governo federal possa finalmente disponibilizar no SUS, ou seja, em todo o Brasil, acabando com essa confusão de alguns lugares ter disponível e outros não, você já pode fazer uma movimentação na sua comunidade, na sua cidade, no seu estado para que o governo local possa já disponibilizar o quanto antes aí na farmácia popular local. Então, espero que tenha gostado desse vídeo, não se esqueça de curtir, colocar aqui embaixo os seus comentários e compartilhar bastante para que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de conhecimento, porque nós sabemos que lidar com o TDAH e tratar do TDAH mensalmente é pesado, é custoso, impacta no orçamento das famílias e ter acesso a esse conhecimento de que o estado de alguma forma em alguns lugares pode fornecer essa medicação é realmente uma informação muito valiosa, beleza? Espero você no próximo vídeo, valeu, até logo e tchau, tchau.